Só vou falar uma coisa pra vocês, onde tem Páscoa, tem que ter Cacau Show. Gente, olha que delícia Cacau Show no programa Fica a Dica. Bom, eu vou dar algumas dicas dos ovos, alguns que são lançamentos pra vocês aqui da Cacau Show. O primeiro, da linha Dreams, que são sobremesas. Esse lançamento, imagina ovo de chocolate ao leite com a casca recheada sabor torta holandesa. Gente, incrível, incrível esse ovo. E da linha Dreams também tem outros ovos, tá? Bem casado, maracujá, tradicional, mil folhas e brigadeiro. Outra dica, e que eu particularmente gosto muito, la creme ou la creme, né? Falando no português. Que é o chocolate ao leite ou chocolate branco, com trufa ao leite ou trufa no chocolate branco. Eu gosto muito, eu falo assim, particularmente eu sempre compro um ovo desta linha pra mim e me presenteio na Páscoa. Gente, sabores únicos e marcantes. Esses dois ovos que vêm na lata, que é o Grand Cherie. Imagina, ovo de chocolate ao leite com pedacinhos de doce de cereja e bombons. De chocolate ao leite com recheio de cereja ao licor. Você acha que é bom ou não? Meu Deus do céu. E o outro, que é no mesmo estilo, é o Lanute, tá? O Lanute. Ovo de chocolate ao leite com pasta de avelã decorado com pedacinhos de avelã. Então, pra quem gosta de avelã e pra quem gosta de chocolate, é uma combinação perfeita. Ó, esses dois são incríveis, inclusive pra presente. Eu acho o presente super chique, amei a embalagem. Bom, também tem a linha dos clássicos, né, Cacau Show? Que é esse ovo que a gente encontra em três tamanhos. 2,8 kg, 800 gramas e 360 gramas. É um ovo de chocolate ao leite com bombons de chocolate, né, ao leite recheados com sabor. De brigadeiro, aí tem de avelã e tem de cereja ao licor. Então, pra quem gosta de chocolate, quer diversificar um pouco, quer experimentar um pouquinho de cada um, o clássico é uma super opção e tem em três tamanhos. E você sempre encontra na Páscoa Cacau Show. E pra criançada, chocomonstros, que é o ovo que vem com o chapéu, né, com... São três tipos de monstros que você veste como se fosse um gorro e a orelhinha mexe. É super divertido. Então, pra criançada, também tem Cacau Show com diversão, que eles adoram. E pra moçada que curte um fone de ouvido, tem essa opção, que é um ovo de chocolate ao leite. E tem o fone branco e o fone preto, que é o ovo bites fone. E é Cacau Show pra todo mundo e pra todos os gostos. Bendito Cacau é a versão 70% chocolate, pra quem gosta do chocolate mais amargo, gente. Então, não tem como você não passar a sua Páscoa com Cacau Show. Além de tudo isso que eu mostrei pra vocês, tem várias outras opções, tá? Tem chocolate a granel, tem caixas pequenas, menores, tem tabletes pequenos, tem outros tipos de ovos. Quer dizer, você tem que ir até uma Cacau Show e conferir. Porque, com certeza, a sua Páscoa é na Cacau Show. Além disso, nas compras acima de R$65, você ganha um cupom e concorre a um ovo gigante. São mais de 2 mil ovos, tá? É praticamente um ovo por cada loja Cacau Show. Você tem dúvida ainda onde vai ser sua Páscoa? E é onde você vai pegar os seus ovos de Páscoa pra você, pra namorada, pra família, pros amigos, pro pessoal do seu trabalho? Gente, é Cacau Show. E você vai me falar que você não sabe onde tem Cacau Show? Gente, aqui em Piracicaba são 5 endereços. Ó, no centro, na Rua 13 de Maio, ao lado do museu. Essa loja tem 20 anos. Aí tem a loja no Carrefour, tem a loja no Walmart, tem a loja no PagMenos, em Santa Terezinha, e tem a loja no Shopping Piracicaba, tá? Então, ó, centro, Rua 13, ao lado do museu, Walmart, Carrefour, PagMenos, bairro Santa Terezinha e Shopping Piracicaba. Não tem desculpa pra você não achar o seu ovo e uma loja Cacau Show. Onde tem Páscoa, tem que ter Cacau Show. A Páscoa mais deliciosa pra você, pra sua família, pra todos os seus amigos e pras pessoas que você ama. Cacau Show nessa Páscoa.